Então, fui influenciada por alguns vídeos do TikTok e decidi criar a minha própria caixa de desafio para 2023. Então o que é que eu fiz? Comprei esta caixa, baratinha, e criei aqui o meu bordezinho, que plastifiquei para ser mais fácil de ir pintando e depois posso limpar com álcool, onde estão aqui 100 envelopes. Eu criei 100 envelopes, usei uma folha estilo cartolina dobrada, coloquei fita cola, enumerei e coloquei cada envelope, tem aqui um valor diferente. Os valores vão variando de 5€ até 60€ e que no total vai dar 3.000€ de poupança. Depois aqui aproveitei, a minha filha ajudou-me a decorar aqui alguns envelopes para ficar a coisa mais bonita e baralhei todos os envelopes aqui dentro. Qual é o objetivo? À medida que eu vou podendo, vou selecionando aqui um envelope, coloco o valor estipulado, pinto aqui o meu cartazinho, coloco um clip e coloco aqui atrás. E à medida que eles forem preenchendo, vou colocando-os sempre aqui atrás e estes aqui vão colocando aí o valor à medida que eu possa. Qual é o objetivo deste desafio? É eu poupar o máximo, não é? Mas também quis colocar valores que fossem realistas e que não fossem demasiado difíceis de alcançar. E se eu conseguir conquistar todos estes envelopes, no final do ano terei 3.000€ de poupança. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que está sendo colocar, estejam à vontade. Eu vou-vos mantendo atualizado também à medida que o tempo vai passando, se eu vou conseguindo preencher aqui mais envelopes ou não. Neste momento tenho já 3 e vamos ver como é que as coisas correm. Se tiverem alguma dúvida ou questão, é só dizer. Obrigada!